Aí pessoal, o leilão aqui no Mila, quase tudo ronda cara, quase tudo, beleza? Muita oportunidade né gente, fala a verdade, de você sair daqui com o carro no preço Fala comigo rapaziadinha, beleza? Mano, eu tô no dia de hoje ó, mostrando o leilão que aconteceu no dia 7 do 8 de 2024 No Mila, através do milaleilões.com.br Esse leilão pessoal, teve bastante Hilux, bastante Toyota Corolla E bastante ronda, todos os tipos de ronda E eu queria mostrar, o que eu quero mostrar pra vocês aqui, é que o Mila, seu Mila, seu Ronaldo Ele é leiloeiro oficial, claro, dono lá do Mila, tá? E muitas das vezes cara, a gente vê o preço né, tá vai, tá por 40 mil e tal Fica faltando 20 mil pra FIP, ou 25 mil Tô te dando um exemplo né, 50 mil abaixo da FIP e tal E as vezes a gente fala, poxa mano, mas não vendeu caramba mano Eu não falo isso, que eu já sei o que que acontece Eu já sei que esses carros não é do Mila, esses carros não é de qualquer outro leilão Esses carros pertencem aos bancos né, no caso da ronda era da própria ronda Da Amazônia lá, então tava escrito né, com o comitê de vendedor, no caso era a ronda O que eu quero chegar, que ponto eu tô querendo chegar, é que é o seguinte pessoal Teve ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, G10, 6 Tá, não tô falando nem dos outros, City, Fit não, tô falando do Honda Civic, né, o G10 aí, fechou? Então, vamos lá O leiloeiro quis vender, claro, ó lá, lote 11 Lote 11, né, um Civic Sport 2.0 2017, 2017 Ele bateu o martelo, né, e foi confirmado a venda Então foi vendido por 75.300, esse Civic 2017 Você compraria? Pá, legal, não tem nada anormal, lógico que não Pô, vendeu legal, o leiloeiro fez o papel dele E nós vamos pro lote número 11 Lote número 11 é o Civic Sport 2.0 2017 Ele vai ficar na ponta da Amazônia Carro da ponta da fábrica 75.300 75.300 75.300 75.300 75.300 75.301 75.302 É a última vez aqui na cidade Nada mais Continuando 75.300 Pessoal, eu tô indo embora com certeza aí Nesse momento que você tá vendo o vídeo aí Eu já tô de partida Mas já tá passando aí, rolando pra vocês o preço, né Dos carros que foram vendidos nesse dia 7, tá Esse leilão foi do dia 7, tá 7 do 8 7 do 8 de 2024 Beleza? 7 do 8 e nós aqui, ó Mostrando um monte de oportunidade pra vocês Beleza? Hilux Honda Honda tem pra caramba Honda tem demais, papai Olha só Quantos, cara A Corolla também Toyota também Tá bonito hoje, tá não, não bela? Bonito demais, papai Um desse aqui poderia ser seu No precinho Ó, cara Valor E os outros? Vamos lá Falta quanto? 1, 2, 3, 4, 5 Falta 5, correto? Vamos lá Próximo é o 23 Ó, nenhum aqui Vamos lá pro 23 Só pra você entender, ó Aqui, ó Lote 23 Lote 23 Lote 23 não vendido Então esse carrinho aqui Não foi vendido, tá Muitas das vezes por não ter oferta E Muitas das vezes porque ficou no condicional Ou baixa a oferta, né Não teve o lance suficiente para Ser considerado venda, beleza? E esse foi o lote 23 no caso, né Vamos pro lote 1, 23 O 23 é o Cívico 2,0 Ele é da ponta da Amazônia Da frota Com a direção automática Ela, 7, 4 Vamos começar Semana passada Vem todos Vamos começar com o 7, 34 O que tem que acordar? Você vai entrar em São Paulo Campinas Manutenção da fábrica Bonito Quer dizer Com essa procedência Com essa origem É difícil encontrar Com o Cívico Pro Air Sport Com o Cívico Magulau Tá tudo lá dentro Tudo, 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 tudo Né Carro É um carro especial E é difícil de achar um Com esse preço Com essa qualidade Então Estou deixando aqui Aguardando 74 mil Se alguém quiser Pede pra voltar Vamos lá Vamos ver o outro lote É o lote 41 Vamos lá Lote 41 Como eu estou passando aqui Vocês estão vendo Muitos carros Mas não é o caso Da nossa Para esclarecer Algumas coisas Que as pessoas Sempre pensam Que é o leiloeiro E coisa e tal Esse leilão É não sei o que Esse leilão Poxa, só vende O carro aí Próximo da FIP Não depende dele, gente Não depende do leiloeiro Isso vale pra todos os leilões Beleza? A gente vê Muitas das vezes Assim Pô, falta 10 E fica na condicional Falta 10 mil Pra FIP Ainda falta 5% Do leiloeiro E ainda vai pra condicional Por quê? É culpa de quem? Do leiloeiro? Não, gente Não, o leiloeiro Só faz bater o martelo Beleza? Quem dita as regras Dos veículos É o dono Que é um dono No caso É frota Ou seguradora E nesse caso Financeira Então, quem é um comitente Só 80 mil E 800 Acusada Beleza? Vamos lá Mas aqui Esse é o lote 41 Agora tem o lote 43 Então tá aí A consideração dos senhores O lote 41 É o CIG TX 2.0 Da Amazônia A roda da Amazônia Da flota Abriu com 80 mil E menos 80 mil e 500 reais 80 mil e 500 E outra paulinha O que é o que é que vai falar Mais 300 Olha que bonito que ele é 65 mil quilômetros 80 mil e 501 80 mil e 502 Fecha a mançada Deixa dar todo um ano Aqui não vendido Aqui no caso Não vendido Entende? Então esse carro aqui O lote 43 Honda Civic Sport Não vendido Vou fazer o 43 43 é o CIG Sport 2.0 2.17 Também vem Na roda da Amazônia Da flota São Paulo Campinas Só Manutenção Na fábrica Mais 300 E 400 Valeu o interior dele O Rosado É que o banco É a única coisa que ele tem É o banco É o banco Então tá no executivo Ele vai para a cozinha Volta Vamos trazer Tudo tá tudo bom Tá lá no ar Tá tudo lá dentro Carro 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 Aqui ó 58 pessoal Lote 58 Outra venda aqui Recusada Tá vendo? Ó Venda recusada 76 mil E 800 Você acha que o leiloeiro Não queria os 5% Do valor desse carro Entende? Então volta por conta Do banco Fechou? Banco Frota Seguradora O comitente vendedor Comitente vendedor Pessoal É a origem do carro É quem tá te vendendo Tá? Quem tá te vendendo No caso Aqui É a própria Honda Beleza? Vamos lá Então essa aqui Foi venda recusada Tá? Um lá Pro último É o lote 73 Vamos lá O lote Se o leilou Sim Esporte 2.0 Na fronta Marro Vamos começar Com 76 E 800 76 E 800 O que você pode não gostar É da cor É do modelo Agora O preço Você tem que gostar Ó Lote 73 Venda recusada Na verdade pessoal É o seguinte Esses carros Tava na condicional Tá bom? Tava na condicional Eu lembro agora Tava na condicional E E quando a gente clica Ó Por exemplo Isso aqui embaixo Talvez Eu vou clicar aqui embaixo Esse fit Tá condicional né? Talvez Né? Se for recusada Vai aparecer Venda recusada Vamos ver Ó Ainda tá no condicional Eu fiz agora há pouco E os que tava condicional Venda recusada Talvez tava no condicional Ficou como venda recusada Tá bom pessoal? Só pra você ter uma ideia Fechou? Ah Então esse lote 73 Deu como venda recusada Quer dizer Ficou no condicional pessoal Deixa aguardando Então vamos lá 73 A roda E se Cilix 4.2.0 Para a direção 24 Pago Vamos começar Ele com 73 Em 400 73 400 Já tem 73 Em 400 Quem fala Mais 300 73 Em 400 Quem fala Mais 300 Tá bom 73 73 401 73 402 Vou fechar Na sala Fechar na sala Deixar na sala Eu vou tentar Colocar aí Se você Se já tá no final Se você assistiu até agora Se tá no final Com certeza Eu coloquei o áudio Do leiloeiro Falando De todos eles Tá Eu vou colocar Pra ficar tudo certinho Tá Pra falar Se foi condicional Não Se foi condicional No áudio Do leiloeiro A gente sabe Que tava no condicional E o banco Não aceitou Foi Venda negada Recusada No caso Tá bom Então é isso aí pessoal Se vocês gostaram Desse tipo de conteúdo Deixa o like Deixa o seu like Que ajuda Que ajuda bastante A gente A gente tá Postando Dias Dias A dias Pra tá ajudando Vocês aí A tá fazendo Um bom negócio Beleza Só pra esclarecer Que não é Culpa do leiloeiro Sim Não é culpa do banco O carro O carro é do banco Não é culpa do banco O banco Tem o carro dele Ele vende Por quanto ele quiser Se ele for vender Acima da FIP Se tiver quem compra Ele vai vender Você entende Se não tiver quem compra Ele vai abaixar Claro Então Isso aí É culpa da gente mesmo Se dá muito lance Muito lance Por exemplo Esses lance Esses lance 73 mil Poxa legal Legal O banco recusou Entende E se não outra vez 73 mil Vai ter uma hora Que ele vai ter que vender Entende Então é isso aí Forte abraço Tamo junto pessoal Não esquece De deixar o like Fortaleça aí o canal Ok